Disque Ball melhora ou piora o Wizard Arrow? Senhoras e senhores, hoje nós temos mais um dos menores Bays com mais poder Misturando as peças do Wizard Rod aqui no primeiro Wizard de todos Na minha preferência de cores hoje, eu tô utilizando a versão da Arena UX04 Com 570 preto junto com o Disque Ball do amarelo mais escuro E em teoria, o Wizard Arrow está reforçado já que ele tá com uma hat e tinha uma beat mais atualizadas Agora bora descobrir se isso se resolve na prática? Existe um Light Rift, lá vamos nós galera, vamos começar devagar Hell Sight aqui, o primeiro Bays, enfrentando o Wizard Arrow E a hat reforçada e a beat também Disque Ball ali bem centralizado, esse aí não é dos que está banidos Comparado com o Ball normal e a sua combinação que dá pontos a mais pro adversário Se utilizar nas batalhas daquela nova regra da Takara Tome E olha aqui, primeira vítima, o Wizard Arrow vem sendo Precisa um Light Rift, Transword agora, a gente vai aumentando a intensidade Overpity pro Kamex Precisa um Light Rift, agora vamos de Night Shoot O Magic faz o Needle Disque Ball ali não fez muito o X Tá voltando aí pro meio, colidiu a primeira, a segunda Tá muito inclinado Dois vezes de baixa resistência à eclosão Só que dessa vez, o Wizard Arrow tá ali com uma hat Chega reforçada, assim que se tenta Disque Ball, foi pra trás Continua tancando bem O Cavaleiro Verde ficou muito tonto Será que ele consegue recuperar a postura? Consegue dar uma oscilada pra acertar na hat Ou atingir ali na beat? Parece que não, ó Wizard Arrow com muita estabilidade Precisa um Light Rift, agora o meu bem Ignite Cyprus, vamos ver se a história se repete Eita Tomei um Overfinish Precisa um Light Rift Vamos agora de Dranzer, gente Essa aqui é a Dranzer azul Com o seu tape de 380 já deu o primeiro ataque Marcou um Overfinish Precisa um Light Rift E agora a nossa customizada Assim como a gente teve Ignite Cyprus Aqui está a Black Dranzer de 460 e Gear Flat O qual a multi chegou contra a parede muitas vezes Vai continuar sobrevivendo Esse Gear Flat da Black Dranzer vai cair? Será? Vai chegando no fim A multi levou Existe um Light Rift A eficiência agora vai aumentando Vamos chegando no bonde das variantes E ele vai de Lace E enterrou contra a parede Nem seu fácil Existe um Light Rift Dranzer agora com o seu Rush O que é que ele faz? Rush começando a correr Vem ali pra cima o Next Light E o primeiro a segunda Pessoal mantendo a postura Mas tomou um Overfinish Existe um Light Rift Agora vamos de Hell's Chain Vejamos o que é que o High Taper E o 560 contra o 70 vai fazer Hell's Chain, meu Deus Estão falando Hell's Taper, olha A corrente vai batendo Disque Ball ali está bem estável Até o momento a gente está vendo Esse Disque Ball vai ajudando a estabilidade do Bey Sobreviveu algumas com o Wizard Arrow normal Não sobreviveria, eu diria mais Continua ali passando ao redor O 5 vai ajudando Meu Deus Bird, você vai perder outra vez, parceiro? Parece que sim Precisa um Light Rift Vamos lá, equipe Zogannity O que é que você vai fazer? O Spike está no meio Atenção, Rhinohorn Vejamos o que o Spike vai aprontar Dois pontos que não corre muito Backslide Porque a Bete tem uma de resistência E uma de defesa E o Seronte foi jogado Recuou muito Está tentando atingir esse bruxo De todos os jeitos Mas não está conseguindo muito resultado Agora oscilando muito Vai começando a cair Deu até outro ataque Mas o bruxo tankou tudinho Precisa um Light Rift E agora vai perteio Com o seu Orbe E daria um ponto para o adversário Vejamos se a Cobra é venenosa Vai conseguir jogar esse bruxo no chão Disquebol até o momento Está ajudando muito bem Vão se aproximando Vai chegando cada vez mais perto A Bete também tem a Hatch 5 de novo Só que mais elevada Nós temos aqui o 580 Deu ali A primeira bordida Veio outro bote Disquebol agora ficando sem energia Parece que vai perteio Vai conseguir Não Não vai A Multi se vinga E leva mais uma Precisa um Light Rift Vamos agora com o líder da X Eita King E escorregou aqui na lateral do Wizard Daryl Tomou o ver finish Disquebol vai ajudar a sobreviver Contra o tubarão E olha que o bruxo já está bem tonto Estou chegando no final Ajudou a sobreviver Disquebol vai ajudar a sobreviver Agora lá vem mais outro do low flat Como é que você faz Strike Hawk Atingiu ali a next line Voltando lá para o meio Disquebol do Wizard Daryl Continua muito vivo Continua se esquivando do bem do bird Parece que vai ser mais uma derrota Para o menino Carlos Marco também Será que essa vai ficar para o senhor Vai chegando no chão É vitória do Wizard Daryl E vem também meu Phoenix Feather Que também está de low flat Vamos ver se o mais rápido Um dos projetos Feitos aí pelo seu Burn Pujoara vai conseguir fazer alguma coisa Por aqui também Atinge a primeira A segunda Disquebol está ancando tudinho Gente Olha só como esse combo está bom Mais uma para o bruxo Agora vem a Drigger O que é que ela faz com esse point branco No momento Eita Já deixou bem inclinado Se vier ali nessa parte Que está mais inclinada Ali a fraqueza está exposta Volta o Wizard Daryl Drigger no meio Vão consumindo energia Agora os dois já comem a quantidade de giro Drigger apesar de estar bem de pé Não está com tanta vantagem de rotação Vai chegando no final Continua se esquivar O esquival está ajudando muito Começa a cair O bruxo leva mais uma Sim senhor E a Galux Lá vem o nosso Bay customizado Segundo remake pintado Aqui no canal Esse foi pintado de rosa Quando vierem mais remakes Eu também planejo Comprar mais deles E também fazer minhas próprias cores E também adesivos Como é que vai ficar aqui Com esse orb Importante lembrar também Que a Galux Ela está com Um dos primeiros defeitos Que a gente teve na Black Dramzer Que a película da tinta Fazia com que o Bay Fosse ineclodível Então quem um dia Conseguir eclodir a Galux É porque está com um combo muito forte É mais outro Bay Que vai para o chão Existe um Light Re E agora vamos ver aqui Big Brasil Como é que faz Guernido Atenção que ali está ele 980 Opa recuou demais Voltou para trás outra vez Atingindo mais uma E mais outra Guernido Procurando dar um jeito Se ele volta para a X-Line E atingir esse bruxo Mas parece que é mais uma Para a multi Vai caindo Vai indo para o chão Sobreviveu muito bem Precisa um Light Re Agora vem ele Gear Point Correndo furiosamente Eita matou na trave Não saiu Nossa Outro impacto muito forte Mano A Yune veio furiosa Olha o que ela está fazendo Contra sua adversária Está bem mais de pé Inclusive que o próprio Disque Ball Será que vai conseguir Vai revirar a partida Está chegando no chão Ih Disque Ball Recupera outra vez Gente Está chegando no fim Está chegando no fim Pera foi Olha esse lá de infernal Outro do bruxo Precisa um Light Re Vamos agora De Fenix Wing Que é a que esse pássaro de fogo Vai fazer Contra o Wizard Arrow 570 Ele lá diz que Nossa jogou contra a parede Gastou muita energia Nesse golpe Está viradão Não vai conseguir Fazer mais nada Gente Duvido Gear Flash Está muito virado Vai caindo Vai caindo Não vai sobrar nada Gente Wizard Arrow Ganhando no Fenix Wing Quem diria Vem chegando agora Os UX Meu Deus Olha ele aí Gente Drum Buster Será que ele vai conseguir marcar alguma Axel 360 Atingiu Rapaz Jogou aqui para fora E a luta continuou lá dentro Finalmente alguém Explodiu esse Bey Ele fez um Light Reap Vamos lá Hells Hammer Vamos lá Veio atingindo X aí Disque Ball Isso aqui dessa vez Um Wizard menor Vamos ver o que ele faz Martelado está ali Cheio de giro Pilhando bem forte Está ali no meio Já atingiu a primeira A segunda Atingiu Nossa Quase que fez X-Trim Finish Batou na trave Outra vez Vai começando a cair Axel Não sei se ele vai aguentar Por muito mais tempo Vai chegando no final Viradão contra o chão Vitória do Wizard E precisa um Light Reap E finalmente Dois bruxos Os dois de 5,70 Os dois de Skiball Está aí aquela Blade Proibidona Se você utilizar No seu combo Você já sabe Que você vai estar dando Alguns pontos para o inimigo Pelo menos Essas regras Que a Karatomi Ainda vai aplicar Do que a Bentview Daquele outro combo Que vem ele Com 9,60 E com o Ball Que é desse bruxo Inclusive Quem deles Vai sobreviver Por mais tempo É o bruxo pequeno É o grande Vão atingindo Wizard e Rod Vai jogando ali Wizard Erol no chão Os dois tem a mesma quantidade De giro A batalha pode ir Para qualquer um Desses dois B's Chegando no final Não vai chegando Eles vão colidindo Meu Deus A estabilidade do Disque Ball Muito grande Oscilando agora Nesse round final É gente No fim Foi o bruxo maior mesmo Mas não vamos negar Que olha que o Wizard Erol Tão com base Muito mais fortes Que normalmente ganham dele Graças aos 5,70 E o Disque Ball Galera Também comenta aqui embaixo Que outras ideias de combos Que vocês querem ver aqui no canal Dos mais bizarros Dos mais malucos A gente tem a peça Sua ideia é boa A gente faz Sim senhor E já que a gente tá falando aqui Da peças de Wizard De proibições e tudo mais Dê uma olhada aqui do lado Nesse combo Que dá mais 3 pro inimigo Wizard e Rod Com 9,60 E o Ball É um combo perigosíssimo E a Takara Tom Tá querendo mexer com isso Faça o X imediatamente E até a próxima